Me habilitei num processo apenas pra ver em que pé que estava. Está suspenso o prazo prescricional. Tem como pedir minha desabilitação? Então, esse é o problema, Paulo. A pergunta do Paulo é muito interessante, tá, galera? Já vou falar aqui, ó, a pergunta do Paulo é muito interessante. Não apareceu hoje mesmo, a galera vazou cedo. Não tava aqui, a galera que foi sorteada. Mas tá, olha só a pergunta dele. É muito interessante. Presta atenção nisso. Me habilitei num processo apenas pra ver em que pé estava. Ele tá suspenso. O prazo prescricional tá suspenso também. Tem como eu pedir minha desabilitação? Tem. Você vai perder a sua renúncia. O problema é o seguinte. Se o réu deu uma procuração pra você habilitar no processo e você habilitou, o réu acabou de comparecer ao processo, tá? O juiz pode te dar por intimado o réu e continuar o processo a partir de agora. Já não vai estar mais suspenso o prazo, nem o prazo prescricional, nem o processo. Porque o réu compareceu ao processo. Essa é uma das possibilidades. Então ele vai te intimar pra apresentar defesa preliminar. Então cuidado, tá? Isso eu expliquei lá no começo da live. Cuidado com isso. Porque você entra dentro do processo, às vezes o réu te pede, olha, o processo tá suspenso, mas dá uma olhada lá como tá. Processo é segredo de justiça. Você vai junto à procuração dentro do processo. Quando você fez isso, você acabou de mostrar o réu dentro do processo. O réu acabou de ser citado através de você, que é o representante dele. E a partir daí o processo vai começar. E você provavelmente vai ser intimado pra apresentar resposta à acusação. Se tiver no seu prazo de 10 dias, você tem que apresentar, não tem que fazer. Agora, dá pra você pedir a sua desabilitação sim. O problema é se juntou à procuração. Agora, se você não juntou à procuração, aí é outra história. Tá? O problema é se juntou à procuração, aí é outra história.